Música Boa noite, senhoras e senhores Em nome de todos, nossos queridos formandos, gostaria de agradecer a presença de todos Nesta noite, que com certeza será inesquecível Finalmente, chegou um grande dia de premiar as pessoas que mais brilharam nos últimos quatro anos Eles não foram apenas mais uma turma do curso de contábeis da PUC E sim, mais uma revessa de grandes profissionais que o mercado receberá Cada dia foi um momento especial e marcante Uma sala que reuniu pessoas dos mais diversos tipos Desde as grandes estrelas nesta festa Os novos contadores que chamam agora para inaugurar o tapete vermelho Vamos então, senhoras e senhores Aplaudindo Vamos chamar Alessandra Ferreira Latre Vamos chamar agora Daiane Zanone Melody Carvalho Aplausos E aplausos 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 Vamos receber o professor Silvio Aparecido Teixeira A professora Cássia Bittencourt Teixeira A professora Cláusius André França A professora Cássia Bittencourt 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 Vamos dar aquela sextaça da volta e deu pra fazer um grid a essa turma de protagonista. Vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1... Viva os formandos! Nós estamos deixando o seu abraço. Viva os formandos! Música Aplausos Aplausos para os comuns Aplausos 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 É isso aí galera, e agora o grande som para a banda, sombis. Parabéns aos formandos, de quem foi a ideia?